Esse é o Lojão de Cortinas Três Irmãs, uma loja completa pra você deixar sua casa de cara nova. Tecidos pra decoração, cortinas prontas, inclusive vai entrar agora no seu vídeo uma imagem da sessão de cortinas prontas de alto padrão. Aqui você vem, escolhe, leva pra sua casa e troca as cortinas no mesmo dia. Opções ótimas em preço, porque eles aceitam todos os cartões de crédito e na promoção você vai encontrar ótimas ofertas. Aqui, por exemplo, uma colcha de matelassé, essa é a Monique, dupla face estampada de casal. Várias estampas diferentes, saindo por R$ 17,90. Uma ótima dica pra você presentear, R$ 17,90. Aqui, essa cortina romântica de cetim estampado, tamanho R$ 1,60 por R$ 1,40, só R$ 24,57, a cortina prontinha pra você instalar na sua casa. E opção também em roupas de cama, é uma colcha de crochê rendada, tamanho casal R$ 19,90, só a colcha, opção branca ou cru. E aqui, uma cortina de cetim estampado, tamanho R$ 2,80 por R$ 3,00. Veja só o preço, hein? R$ 58,00 em opções de estampas pra você escolher aqui no lojão de cortinas Três Irmãs. Jogos de cama, esse aqui, jogo de lençol, quatro peças, vem dois lençóis e duas fronhas, esse de casal, R$ 14,90 o jogo. Você tem muitas opções de tecido, eles realmente confeccionam com qualidade aqui no lojão de cortinas Três Irmãs. Tem várias outras peças, jogos de banho, tudo na promoção. Então, aceitam todos os cartões e essa promoção vai até sábado, dia 30, ou final do estoque. Eles ficam de segunda a sábado, das 9h30, 19h30 e também, domingo, eles não estão abrindo por enquanto, tá? Ofertas pra pagamento à vista ou cartão de crédito e fica aqui na Avenida Guilherme Jorge 394, na Vila Carrão. E a filial completa na Avenida Moraes Costa 116, na Vila Industrial. Altura do 4.700 da Avenida Adoratório. Dois telefones, 2185022 e 2134966. Lojão de cortinas Três Irmãs pra você deixar sua casa mais bonita. Corre!